Música TVI Notícias, oferecimento Concreta Apolo e Audio Music Instrumentos Musicais Já é dito por aí que toda boa arrumação depende primeiro de uma grande desarrumação Não sei se todas, mas boa parcela das donas de casa compactua com essa visão Só que em alguns casos a coisa parece atingir ainda maiores proporções Tem se tornado comum ouvir de moradores itaperonenses reclamações da bagunça que a CEDAI vem fazendo pela cidade Segundo esses moradores, a bagunça está demais O chefe de coordenação da empresa, Marcelo Nogueira Lombardi, diz que essa bagunça é um mal necessário Isso porque a CEDAI está executando uma enorme obra e grande parte dessa obra é de infraestrutura E como tal, é subterrânea, razão da buraqueira geral A rede de água está toda revista e ampliada e a de esgoto toda ela feita Fora esses serviços que são essenciais, incidentes também acontecem E foi isso que aconteceu nesta noite de segunda para terça-feira Todas as residências, igrejas, estabelecimentos comerciais No trecho compreendido entre a Avenida Doutor Edgar Pinheiro Dias Antiga Três Pinheiros Passando pelas laterais da Capil, da UPA Passando pelo Fórum, chegando ao loteamento João Bertin Até os bairros Surubi, ficaram sem o abastecimento de água Isso porque uma tubulação se rompeu no trevo Próximo ao antigo parque de exposições Em função do grande volume de veículos pesados que por ali circulam Ainda não eram seis horas da manhã Quando uma equipe da CEDAI, liderada pelo chefe de coordenação Marcelo Chegou ao local E é ele mesmo que nos diz o que aconteceu Nós estamos fazendo um serviço de manutenção Rompiu uma rede 150, onde abastece o bairro, a cidade nova toda E então nós estamos fazendo esse serviço num lugar muito difícil, nessa rotatória Estamos aqui desde de manhã cedinho Para poder evitar algum acidente E já estamos terminando Acredito que agora, na hora do almoço, já está tudo em carga novamente Todo mundo vai ter o abastecimento normalizado Foram obras de trabalho exaustivo No sentido de sanar o problema O trânsito passou por um bom período bem embolado Algumas linhas de ônibus tiveram que alterar seu percurso A interdição do trânsito foi feita na Redentor E em algumas ruas próximas Tudo controlado pela Guarda Municipal O sol escaldante não inibiu a ação dos funcionários Que entre uma bomba de sucção Um trator bem manuseado Caminhões bem dirigidos E até algumas ferramentas bem rudimentares Também colocaram literalmente a mão na massa Para que o abastecimento voltasse à normalidade Já passava das 11 horas Quando finalmente os trabalhos foram praticamente encerrados Tubulação refeita Homens satisfeitos com o resultado alcançado E a vida em boa parte do bairro Cidade Nova Podendo voltar à normalidade Rosângela de Souza para o TVI Notícias TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo E Audio Music Instrumentos Musicais E